Oiê! Oiê! Oiê, meu nome é Paola, esse aqui é meu canal, sejam todos muito bem-vindos e bora que estou de volta a esse canal. Hoje tem mais um vídeo. Beijo! É o seguinte, minha gente, esse vídeo vai ser muito doido, vai ser muito doido, na verdade, não sei se ele vai dar certo, vou falar bem a verdade. Tô gravando aqui na esperança de que dê certinho e aí eu posto pra vocês. Vou contar primeiro a minha ideia pra vocês entenderem aonde vai a loucura da pessoa. Cheguei aqui da fisioterapia, tava olhando meu Instagram e vi que a Ariana Grande acabou de postar no Instagram dela a foto da capa do álbum Dangerous Woman. E ela escreveu aqui que hoje fazem exatos 4 anos que ela lançou esse álbum, que é muito icônica, muito maravilhoso, se você ainda não escutou esse álbum. No anjo, você tá errando na sua vida, hein? Você vai agora escutar esse álbum. Enfim, o que eu quero fazer? Quero gravar assim um cover pra vocês. Ai, me veio uma cabeça aqui, ó, um estalo na cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês todo esse rolê de como eu faço pra gravar covers. Qual que é o rolê todo, qual que é o trabalho todo. Primeiro, no meu caso, a gente viu uma música que eu conheço, sei mais ou menos, mas pra gravar tem que ter um inglês muito bom, né? Ou pelo menos ter um pouco mais de certeza na pronúncia e tudo mais. Então a gente vai fazer todo esse processo de preparação pra gravar um cover juntos. Meu pai do céu, será que vai dar certo isso? Tô com um pouco de beleza e eu não consegui decorar. E se eu não consegui chegar no tom da bicha? Só bora. Bom, gente, vamos lá. Já estou aqui na frente do computador, porque o primeiro passo antes de gravar um cover é ter a letra na ponta da língua. E nesse caso eu tenho um grande obstáculo porque a letra é em inglês. Não sou fluente, tô estudando ainda, mas... Quando a gente tem tempo e eu quero fazer todo o rolê de gravar isso em menos de 24 horas, no caso aqui a gente vai usar a técnica decoration mesmo, né? Ó, escolhi um vídeo onde ela tá cantando antioacústico, porque eu acho melhor pra escutar a pronúncia dela. Vou colocar até um trechinho aqui pra vocês verem, ó. Gente, exaltem essa voz, pelo amor de Deus. O começo eu sei, o negócio é depois. Tô com a letra aqui. E agora eu vou ficar aqui, ó. Essa parte é foda, tipo, é muito rápido. Consegui pela primeira vez, não é rau, é frango. Já tá lá lá. Três horas depois... Não é mentira, não é verdade. Três, mas é verdade. Agora eu vou conseguir sentir que eu tô com um pouco mais de segurança na letra. Aí é o que eu vou fazer agora. Eu vou procurar um instrumental pra usar como base pro meu cover. Então eu tenho várias aqui opções. Eu gostei muito dessa, mas vou dar uma olhada em outras, que talvez eu encontre do jeito que eu queria, que era um tom ou meio tomzinho abaixo. Depois de muita indecisão e pesquisa aqui, escolhi essa música. Só tem um probleminha, ela tá inteira, completona. Vai ficar muito comprido pra eu fazer um cover na mesma estrutura que a música original é. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar esse cover. Ó, já tá tudo cortadinho, bonitinho aqui. Tirei o especial da música, senão ia ficar muito comprido. E mesmo assim deu o quê? Três minutos e pouco. Tá cover grande, mas vai ser assim mesmo. Agora eu vou exportar, mandar no meu e-mail pra eu conseguir tocar na caixinha ali. Que eu vou gravar ali no quarto. Agora vem a parte chata, chata assim, né? A parte que eu tenho mais preguiça. A parte da arrumação. Agora são o quê? 10h40 da noite, meus amigos. Da onde que a gente tira energia, ânimo, pra poder fazer maquiagem, colocar uma roupa diferente, e aí sim começar a gravar. Quer ver? Eu vou começar a gravar isso aqui meia-noite. Vocês vão ver. Vocês vão rogir se vai parar. Bora lá. Tem uma coisa que eu odeio, é a minha maquiagem. Tipo, já gostei muito, 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 muito. Hoje, eu tô a paciência, não. Eu tô faz quase uma hora, mais de uma hora, acho. Uma hora e meia. E agora que eu tô começando a terminar. Bom, a maquiagem meio que arrumei aqui e tá terminada. Agora eu vou fazer o cabelo. Ai, outro crespo que tem que ter paciência pra fazer, mas não fazer. Eu não sou obrigada a fazer isso aqui. Quer dizer, vocês já estão vendo. Vocês entenderam. Pronto, ó. Já fiz meu cabelo, fiz uma chapinha mermo, que é o mais rápido. E já tô ficando cansada pra c******. Já quero gravar logo. Então eu fiz uma chapinha bem tranquilita, que vai resolver. Agora eu vou arrumar aqui, ó. Pera aí. Vou arrumar esse espaço aqui. Colocar uma luz, aquela luz ali colorida. Vou arrumar a cadeira. Ainda não sei se eu vou cantar na cadeira, ou se eu vou ficar no chão. Não sei. Mas vou arrumar esse espaço aqui, vou trazer umas luzes. E já volto. Vou aproveitar pra usufruir desse negócio que eu comprei, né? Essa luz aqui que muda de cor. Vou deixar rosa. Ó, você me respeita, hein? Gente, todas elas ficam meio roxas, mas tudo bom. Vou deixar assim. Troquei de roupa aqui. Agora achei que tá com cara de acradoria, entendeu? Tô tentando arrumar aqui de um jeito. A intenção é ficar assim, ó. Ah, eu quero ficar roxo atrás. Tipo isso. Mas a luz tem que ficar aqui. Não dá pra ficar no chão, ó. Não, ela perde todo o roxo. Deixa eu ver a sua raça. A flor. Coitada da flor. Vixi, não vai aparecer com essas folhas, não. Ô, meu pé. Tá dando certo isso aqui, não. Tem que ficar solta por isso, meu amor. Peraí. So I'm so in the U. Eu sou muito alta, gente. Olha aí. O ring light tá no máximo. E tá pequeno, tá pequeno pra mim, ó. Tá cortando minha testa. Vou ter que, tipo, cantar assim, ó. Ficar as pernas abertas. Vocês não são obrigadas a ver isso aqui. Quer dizer, vocês já estão vendo. Ó, ficou assim. Eu vou fazer uma coisa mais de perto mesmo. Eu queria fazer um negócio meio assim, sentada e tal. Com uma imagem mais distante, pra mostrar o ambiente. Mas eu prefiro cantar em pé. Vamos gravar, então? Agora vai começar o bafão todo, meus amores. Agora que eu vou gravar esse negócio. Vamos lá. Eu tô tossa, me danou! Eu vou chorar, gente. Por quê? Eu tô sem comer até agora. E foi aí que eu finalmente consegui gravar o cover pra vocês. Sério, vocês viram o quanto foi difícil. Levou horas pra fazer. Eu fiquei tão animada que nem terminei o vídeo. Então vocês vão dar um like nesse negócio. Pelo amor de Deus, valoriza. Trabalho da tia. Beijo.